Nesta última manhã de quarta-feira, a nossa equipe de reportagem se encontra na rodoviária de Presidente Dutra, onde a gente está acompanhando de perto o trabalho dos pedreiros. Claro, a gente está observando que já já vai entregar uma rodoviária para todo o Presidente Dutra e região central do Maranhão. Mas do meu lado está aqui o secretário de infraestrutura, que é o Silvio Emílio, está aqui com a gente. O secretário está na hora já quase de entregar uma rodoviária digna para toda a sociedade presidutrense. Com certeza. Primeiramente, queria dar bom dia para toda a população de Presidente Dutra e dizer, Roque, que nos próximos 60 dias, como eu já havia lhe dito, vamos estar entregando uma rodoviária de qualidade para a população de Presidente Dutra e todos que precisam do serviço urbano, o serviço de ônibus, que tem o direito de ir e vir e tem o mínimo de qualidade. Como você pode ver, a rodoviária conta com os postos de venda de bilhete, vai ter uma praça de alimentação, ponto de mototáxi, ponto de van, ponto de táxi, uma praça ali na frente. Então, uma estrutura de qualidade digna para a cidade de Presidente Dutra. Dá uma qualidade para a cidade, hein? Com certeza. Uma qualidade para quem vem e para quem vai. Quem tem direito de ir e vir. Quem tem direito de ir e vir. Então, assim, nós recebemos a cidade sem rodoviária, né? Com... ser o mínimo de estrutura para as pessoas que dependem do transporte urbano. Esse momento é realizar o sonho de muita gente. Com certeza. É a realização de um sonho, né? Para todos os... para toda a população de Presidente Dutra. Secretário, eu tenho acompanhado aqui os pedreiros, os eletricistas, acelerando para entregar a obra. Você disse que com prazo de 60 dias vai ser entregue. Quem ganha é a sociedade presidutrense, a região central, pessoas que vêm de fora, chegam aqui e digam assim, eu estou mesmo em Presidente Dutra? Com certeza. Então, eu peço à população de Presidente Dutra que tenham mais um pouco de paciência, né? Que eles são conhecidos, sabidos de como já sabemos a rodoviária, né? As pendências que tinham, mas agora não tem... a gente não tem que dar desculpa, a gente tem que resolver o problema, né? Para isso que o prefeito Raminidão de lá foi eleito, justamente para resolver os problemas e tirar essas mazelas que tem na cidade de Presidente Dutra. Vamos aproveitar a nossa entrevista para falar das estradas vicinais do interior do estado, da nossa região do Presidente Dutra. Como é que está sendo o trabalho, secretário? A gente está todo vapor, a Secretaria de Infraestrutura está todo vapor, fazendo as estradas do interior. A gente sabe as dificuldades que tem, a gente sabe as necessidades, né? Que as pessoas clamam por esse serviço e estamos conseguindo fazer. Aos poucos, estamos vencendo. E com certeza, até antes das chuvas, todas as estradas vicinais de Presidente Dutra já vão ter sido raspadas e a maioria pissarradas. Tem acompanhado o seu diálogo com os vereadores, atendendo o pedido dos vereadores. Ali o Centro dos Pereiras, que é um povoado próximo à nossa cidade, vai evidentemente ser consertada aquela estrada, né? Com certeza. O Centro dos Pereiras já está praticamente com 80%, 90% já feita, toda pissarrada. Entendeu? O que, segundo os moradores falam, a última vez que aquela estrada foi feita foi em 2013. Então, assim, hoje um sonho vira realidade para todos que precisam. E nós estamos aqui numa sombra maravilhosa, uma sombra que é exatamente a rodoviária de Presidente Dutra. E aí o secretário de Infraestrutura, que é o Silvio Emílio, falando com a gente, colocando a pessoa a acompanhar algo importante, que é exatamente a entrega breve, breve, dessa rodoviária de Presidente Dutra. Guasimar Ageli, Carlos Magno, Antônio Roque no Balanço Geral.